O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado em 14 de junho. Em Rolim de Moura, por exemplo, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia Femiron está sempre recebendo doadores para essa prática do bem. A gente sempre gosta de lembrar que esse público é um público muito que a gente elogia, é um público que a gente gosta muito, que a gente trabalha, porque a pessoa sai da sua casa, às vezes de bar de chuva, às vezes no sol, vem de longe, vem de moto, para fazer a sua doação de sangue. Todos sabemos que a doação de sangue é um ato voluntário. Então a gente quer parabenizar e agradecer essas pessoas que tiram um dia, uma hora, duas horas do seu tempo, a cada três ou quatro meses, que no caso o homem doa a cada três meses, a mulher a cada quatro meses, e vem até a nossa unidade para fazer a sua doação. Esse é um gesto muito importante, que a gente sabe que todos os dias tem pessoas precisando de sangue. Então a gente fez esse dia, tirou esse dia para fazer essa homenagem especial aos nossos doadores. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Juscelino, por exemplo, chegou cedo para fazer esta ação solidária. Eu me sinto feliz porque, ajudando muitas pessoas também a contribuir com o sangue, para pessoas que também necessitam, né? Então eu me sinto muito feliz de estar doando, contribuindo para as pessoas também que necessitam de sangue. A data foi criada com o objetivo de aumentar a conscientização mundial sobre a necessidade de dispor de sangue para transfusões. É importante apoiar os serviços de transfusão de sangue, no fortalecimento e expansão de programas de doação voluntária, no reforço de campanhas nacionais e locais. No Banco de Sangue do município, o dia é marcado com uma comemoração especial. Dia 14 de junho é comemorado o dia do doador. E por isso estamos aqui preparando um evento para os doadores, né? E convidar você, população, que ainda não teve a oportunidade de estar na nossa unidade, que não é um doador, né? Seja bem-vindo ao nosso Hemocentro. E quero convidar vocês para poder estar participando e dizendo da suma importância que é você ser um doador de sangue. Você ser um doador de sangue, você consegue estar ajudando a salvar vidas, que é o primordial do nosso Hemocentro. É poder estar captando sangue para poder estar salvando vidas. O Dia Mundial do Doador de Sangue oferece uma oportunidade para chamar a atenção de governos e autoridades nacionais de saúde a fornecer recursos suficientes para aumentar a coleta de sangue e transfusões para quem precisa.